Fala galera, tranquilo, sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga, eu sou o Nando Stuck e eu tô aqui hoje pra vocês pra dar duas dicas legais pra você que é produtor de conteúdo, pra você que tem canal no YouTube, que faz stream que tá aí na Mixer, que tá na Twitch, que tá no YouTube, não importa você que joga e faz conteúdo e que tem lá os seus seguidores também que não adianta não ter seguidor nenhum, que você não vai conseguir ter esse suporte que eu vou passar hoje um amigo meu, o Marcos, que eu já comentei no vídeo passado que me ajudou bastante, eu conheci ele pela Mixer, ele me passou essas dicas e eu acho que, poxa, se eu não conhecia esses dois sites eu acho que eu posso estar passando pra vocês, pra ajudar você aí você que quer ganhar alguns jogos, que quer ganhar algumas keys eu sempre quis, né velho, eu sempre falei, poxa, tem um ano de canal, tenho quase 6k aí de inscritos por que que eu não ganho nenhuma key, e eu sempre pedia pra grandes produtoras eu sempre tomei um não, né, grandes produtores eles não vão te dar um jogo eles vão dar um jogo que se você tiver muitas visualizações e tal e o que é mais legal de você ganhar a key, que normalmente você ganha dias antes do lançamento você pode jogar antes, é bem legal e é de graça, né então eu vou passar, são dois sites que eu vou passar pra vocês hoje, tá eu vou começar pelo Terminals.10, esse é o... eu vou estar pondo o link na descrição pra vocês, tá bom esse site é muito legal, ele não tem tantas keys assim, tá não tem tantas chaves pra você pedir, mas as poucas que tem eles dão, cara, entendeu então é muito legal, muito da hora, e o que que seria esse site? ele é um site que vai colocar um monte de jogos, normalmente jogos índios, né, mais baratinhos assim que você vai entrar numa... num pré-requisito, vai pedir essa key, né e aí a empresa ela vai receber o teu pedido e vai te dar ou não ela vai negar ou não, às vezes pode demorar horas, dias, até meses mas ela pode te mandar essas keys eu fiz o cadastro faz alguns dias, eu ganhei já umas 15, 20 keys, mais ou menos pelo meu canal do YouTube porque a hora que você vai fazer o cadastro, eu não vou ficar mostrando isso pra vocês mas a hora que você for fazer o cadastro, ele vai te pedir, né, as suas contas e aí você, a dica que eu vou dar pra você, é você associar a conta que você tem mais seguidores então se você tem mais seguidores na Twitch, você põe a Twitch, na Mix, você põe na Mix eu tenho no YouTube, então eu pus no YouTube, tá então, depois de você se cadastrar, vai demorar mais ou menos 1 a 2 dias pra te aprovar tá bom, eles vão demorar um pouquinho aí, mais ou menos a terminal, ela demora em, acho que foi um, acho que mais de 24 horas ela vai te mandar um e-mail falando, olha, seu cadastro está aprovado e tal agora você pode pedir as keys ele é um site americano, tá e como é que funciona, é bem da hora, assim, essa aqui é a ROM dele, né você vai perceber que em cima dos jogos, por exemplo ah, eu tenho esse jogo aqui, achei da hora, achei legal eu vou dar uma dica, pede todos tudo que você vê, você vai pedindo, cara porque, poxa, é de graça, entendeu mesmo que você não use, você pode estar sorteando pros teus inscritos pra galera que tá com você lá na tua live aí você põe aqui, request code na hora que você põe o request, eu já tenho esse jogo então ele vai dar essa mensagem pra mim que eu já tenho a Key mas é só pedir e assim que você pedir a Key ele vai te mandar aqui, ó você vem aqui em cima, a WhatsApp aqui, tá vendo e aí você vê todas as keys que você pediu eu pedi todas essas, né pedi várias keys e tá aqui então, ou seja, já pedi tá ligado, já mandei agora, as aprovadas aqui em cima eu já tenho algumas então, por exemplo, Titan Quest ganhei do Play 4 The Cancel Master of Anima Double Kick Heroes Extinction todos esses jogos eu ganhei já desse site, entendeu? eles já me deram então a hora que você pega aqui o R-Codes você clica eu não vou clicar porque você não vai ver o meu código, né você clica e vai ter um códigozinho da Steam, do Play 4, da Xbox da onde você ele vai te pedir, né qual plataforma você quer aqui tem muito mais chave de PC, né galera da Steam é muito mais do que de Play 4, Xbox tá? eu pedi de todos esses daqui até do Wii eu pedi pedi um monte aqui, tá? então você vai rolando aí vai vendo quais jogos estão entrando e aí você vai pedindo aqui, Request Code você faz só, né vai pedindo aí as chaves ele vai te dando vai deixando lá no Watted que são os que você já pediu e assim que você for aprovado assim que você entrar você vai ver aqui em Approved aqui o site vai te avisar no teu próprio e-mail olha, a chave tal foi aprovada vê, olha abre todo dia o site e olha e clica aqui no Approved você vai ver aqui Approved que tá quais chaves foram aprovadas pra você tá bom? bom, esse site é bem legal mas ele tem poucas keys outro site também que o Marcos me passou foi a KeyMailer tá? essa tem muita key só que ela aprova menos keys também eu acho que pela quantidade de demanda tem muita gente pedindo, né? então é a mesma coisa você vai pedir essa tem muita chave, tá galera? então ah, por exemplo ah, eu quero esse jogo aqui eu não pedi então vamos pedir vai, vou pedir esse aqui request key depois cadastrou mesma coisa, né? ah, beleza já fiz tá vendo? já tá já fiz ó tá vendo? já tá tudo bonitinho já fiz aí o pedido da key venho em my keys aqui em cima não tenho nenhuma notificação tenho as minhas keys que já foram dadas a mim e as keys que estão pendentes ou seja, né? os pedidos pendentes eu tenho um monte de pedido pendente aqui e deixa, né, velho? porque vai saber que hora que eu vou ganhar essas keys então essa é uma dica que eu tô passando pra vocês, cara tanto da terminar os pontos 10 quanto da keymailer eu não podia deixar de fazer esse vídeo um vídeo curto na verdade um vídeo pra ajudar vocês eu sempre quis conhecer sites assim agradeço muito aí muito mesmo a dica do do Marcos e tô passando pra vocês também aí pra quem não conhece o site bom muito obrigado pela tua presença não deixa de dar aquele likezinho e compartilhar e se você curte o meu canal curte o meu conteúdo se inscreva aí ó, não esqueça segunda, quinta sábado e domingo na Mixer Twitch YouTube livezinha beleza? quer participar de uma live legal, divertida cara, o mais da hora que nunca vai dar pra saber o que vai acontecer nas minhas lives eu sou meio pardalzão meio louco aí tamo junto muito obrigado pela tua presença até o próximo tchau